Eu só pedi uma da Blitz? Quem pediu uma da Blitz aí? Bora, marcha! Vocês que pediram a Blitz? Então vai pra você! Pega lá aí! Longe de casa A paz e o nosso amor Milhas e milhas distantes Do meu amor Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando Voando alto Vem perto do céu Saio de noite Ando sozinho Vou andando Em qualquer tal Eu faço o meu caminho No rádio toca uma canção É o que me faz E pra você Eu Fico louco De emoção E sabe Não sei O que vou fazer Estou a dois passos Do paraíso Do paraíso Não sei se vou voltar Estou a dois passos Do paraíso Talvez Talvez eu fique por lá Estou a dois passos Do paraíso Mas não sei Não sei o que vou fazer Vai, vai Baby, vai, vai Vai, vai Baby, vai, vai Abra de intimidade Abra de intimidade Levo até vocês Mas no programa da série a série Dedique uma canção A quem você ama Eu tenho aqui em minha esposa Uma carta Uma carta do meu ouvinte Que assim escreve Com sincero pseudônimo De Mariboros Apaixonada De Barangão Ela nos conta Que dia Que seria o dia mais feliz De sua vida Arlindo Orlando Seu novo Um baixista Conhecido Na Miracema do Norte Fuzil Dirapareceu Escapa em Deus Arlindo Orlando Volte Onde quer que você se encontre Volte para os senhos de sua barra Ela espera ele voltando Com os faróis baixos Para achar que bem duro Bem duro Doce de casa Doce de casa A mais de uma semana Milhas e milhas Distantes Do meu amor Será que ela está me esperando Eu fico aqui sonhando Lando alto Lando alto Bem perto do céu Valeu Arlindo Orlando Valeu Arlindo Orlando Vem 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 Tô Vem 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Rafael. O contrabasso, para coche. O contrabasso, para coche.